Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu o nosso chão Lembrança eu tenho da saracura Saudade tenho do nosso cordão Bexiga hoje é só arranhação E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Asfalto hoje cobriu o nosso chão Lembrança eu tenho da saracura Saudade tenho do nosso cordão Bexiga hoje é só arranhação E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Quem nunca viu, quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Todo mundo Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Esse é o bexiga de Batonaco, Geraldo Filme, China Porta Bandeira, Genésio Baliza, Tio Lívia, Rubinho e muitos mais E viva vai vai, vai e viva todas as escolas de samba de São Paulo Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Tenho em casa e sou uma vez